Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Se você precisa de amor próprio, se você precisa superar o fim de um relacionamento, se você precisa deixar ir um amor do passado para que você encontre a felicidade novamente, escute esta meditação dormindo. Peça ajuda de Deus para esquecer uma pessoa e abrir as portas para um novo amor. Para isso, feche os olhos agora. Eu peço que neste momento você se lembre dessa pessoa. Por mais dolorido que seja, por mais que não seja algo tão agradável, veja essa pessoa à sua frente. Olhe para essa pessoa e repita junto comigo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, eu te amo. Continue repetindo e realmente busque sentir o poder de cada palavra. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, eu te amo. Eu sou grato, eu te amo. Agora eu peço que você imagine se aproximando dessa pessoa. Segure as mãos dessa pessoa. E então, olhando nos olhos dessa pessoa, fale. Eu te abençoo. 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 Fale com toda a verdade do seu coração. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Vocês seguram as mãos. E veja agora essa pessoa sorrindo para você. Vocês estão felizes. Você está aqui e agora livre de qualquer mágoa, de qualquer culpa, de qualquer raiva ou rancor. Deixe ir. Libere. Deixe fluir. Só a sua felicidade importa. O seu passado não importa. Nada mais importa. Só apenas a sua felicidade importa. O que vocês viveram foi muito importante e faz parte da história de cada um. Nada pode apagar essa história. E em cada história há sempre novos capítulos. É muito bom saber que, de hoje em diante, Deus vai conduzir cada um para um novo capítulo cheio de felicidade, amor, bem-estar, realizações. Nesta noite, a mão de Deus vai tocar em seu coração, em sua mente e assim limpar todo o sentimento ruim. Deus vai remover toda a mágoa, todo o rancor, todo o sentimento negativo. Em sua imaginação, veja uma luz amarela descer do alto e tocar em vocês. Vocês estão frente a frente, de mãos dadas, aproveitando este momento de perdão e de bênção. Essa luz desce do céu para assarar todos os sentimentos negativos, toda a raiva, toda a inveja, todo o desejo de vingança. Essa luz traz a libertação. Sinta essa luz enviada por Deus limpando, curando, purificando, sarando a sua vida inteira. A luz de Deus toca o coração de cada um. E você e essa pessoa se tornam seres independentes, com metas e sonhos específicos. Você torce pelo sucesso dessa pessoa. Você quer que essa pessoa seja feliz de verdade. Você quer que o melhor aconteça. E essa pessoa também torce por você. Essa pessoa torce pelo seu sucesso. Essa pessoa deseja muito que você encontre a felicidade. Sinta a felicidade invadir o seu coração. Você é feliz aqui e agora. Você deixa ir o que não serve. Você liberta todo o apego. Deus vai abençoando a sua vida nesta noite. Deus vai purificando a sua vida nesta noite. Deus vai te preenchendo com força para superar. A luz de Deus vai limpando a sua vida amorosa, sua vida sentimental. A luz de Deus vai curando todo o passado de apego. A luz de Deus vai curando toda a necessidade. A luz de Deus vai deixando seu coração viver livre. Hoje você se liberta de todo o apego. Você é livre. Você é poder. Você se completa. Você é perfeição. Deus vai iluminando a sua mente. Deus vai produzindo pensamentos positivos. Deus vai enchendo a sua mente de felicidade. Deus te permite perdoar. Deus te ajuda nesta noite a superar o fim, o encerramento. E está tudo bem. Você aceita. Deus te faz entender que algo incrível está para chegar. Deus te ajuda a compreender que você merece ser feliz. Você dorme e percebe que a felicidade verdadeira já está a caminho. Você abençoa esta pessoa. Você perdoa esta pessoa. Você deixa que essa pessoa seja feliz do jeito que ela quiser, porque você também é livre para ser feliz do jeito que você quiser, e um torce pela felicidade do outro. Você aceita todas as escolhas que essa pessoa fez, e ela também aceita suas escolhas. Você ama essa pessoa de verdade. Você ama essa pessoa de verdade, e você quer que ela seja feliz de verdade. Deus te ajuda a compreender que tudo sempre acaba bem em sua vida. Deus coloca em seu coração a certeza de que a felicidade está aqui e agora, presente. E que você só precisa de você. Deus preenche o seu coração com amor e paz. Deus preenche o seu coração com carinho e esperança. Deus preenche o seu coração com a inspiração certa para tomar as decisões perfeitas. A cor do passado sentimental se manifesta nesta noite. Deus te cura completamente. Deus te ajuda a enxergar que há um futuro incrível te esperando. Você solta com amor. Você deixa ir todo o passado. Você segue firme no momento presente, na direção de um futuro cheio de amor. Você aceita e permite. Você recebe as bênçãos neste momento. Você dorme e acordará feliz, sentindo a sensação maravilhosa de alívio. O amor me segue aonde quer que eu vá. Meu coração está sempre aberto ao amor. Eu sei que minha alma gêmea está lá fora. Eu espalhei amor para aqueles que estavam ao meu redor. E ele voltou para mim em abundância. Neste dia eu estou atraindo minha alma gêmea. Eu tenho o poder de oferecer amor. Eu naturalmente atraio o amor em todos os lugares que eu vou. Eu estou constantemente cercado de amor. Eu desenvolvo química com facilidade com aqueles que me atraem. Eu sou magnético e irresistível para quem está ao meu redor. O amor é atraído por mim e eu sou atraído pelo amor. Minha beleza interior irradia naturalmente para o exterior. Eu atraio amor e romance para minha vida com facilidade. Meus relacionamentos são sempre seguros e gratificantes. Eu amo a sensação de estar apaixonado. Eu irradio amor incondicional. Eu preencho meu corpo com a vibração do amor. Eu desejo amor e recebo em abundância. Eu me amo aqui e agora. Eu emano a energia do amor. Eu agradeço pela abundância de amor em minha vida. O amor é meu direito de nascença. Quanto mais eu me amo, mais amor eu recebo de todas as direções. Meu coração está aberto e pronto para o amor. Tudo o que eu faço se alinha com a vibração do amor. Eu agradeço pelo amor na minha vida. A minha alma gêmea está entrando na minha realidade. Eu vejo o amor. Eu sinto o amor. Eu sou o amor. Eu me amo profundamente e com paixão. Eu sou um centro de atração de amor. Eu sou um ímã poderoso de amor e de experiências amorosas. Eu me amo incondicionalmente. Eu amo todos os aspectos da minha vida. O amor preenche a minha alma e transborda neste momento. Eu mereço o amor que eu recebo. Que o amor se torne presença real em minha vida. Que assim seja. Sinta a felicidade invadir o seu coração. Você é feliz aqui e agora. Você deixa ir o que não serve. Você liberta todo o apego. Deus vai abençoando a sua vida nesta noite. Deus vai purificando a sua vida nesta noite. Deus vai te preenchendo com força para superar. A luz de Deus vai limpando a sua vida amorosa, sua vida sentimental. A luz de Deus vai curando todo o passado de apego. A luz de Deus vai curando toda a necessidade. A luz de Deus vai deixando seu coração viver livre. Hoje você se liberta de todo apego. Você é livre. Você é poder. Você se completa. Você é perfeição. Deus vai iluminando a sua mente. Deus vai produzindo pensamentos positivos. Deus vai enchendo a sua mente de felicidade. Deus te permite perdoar. Deus te ajuda nesta noite a superar o fim, o encerramento. E está tudo bem. Você aceita. Deus te faz entender que algo incrível está para chegar. Deus te ajuda a compreender que você merece ser feliz. Você dorme e percebe que a felicidade verdadeira já está a caminho. Você abençoa esta pessoa. Você perdoa esta pessoa. Você deixa que essa pessoa seja feliz do jeito que ela quiser, porque você também é livre para ser feliz do jeito que você quiser e um torce pela felicidade do outro. Você aceita todas as escolhas que essa pessoa fez e ela também aceita suas escolhas. Você ama essa pessoa de verdade e você quer que ela seja feliz de verdade. Deus te ajuda a compreender que tudo sempre acaba bem em sua vida. Deus coloca em seu coração a certeza de que a felicidade está aqui e agora, presente, e que você só precisa de você. Deus preenche o seu coração com amor e paz. Deus preenche o seu coração com carinho e esperança. Deus preenche o seu coração com a inspiração certa para tomar as decisões perfeitas. A cor do passado sentimental se manifesta nesta noite. Deus te cura completamente. Deus te ajuda a enxergar que há um futuro incrível te esperando. Você solta com amor. Você deixa ir todo o passado. Você segue firme no momento presente, na direção de um futuro cheio de amor. Você aceita e permite. Você recebe as bênçãos neste momento. Você dorme e acordará feliz, sentindo a sensação maravilhosa de alívio. O amor me segue aonde quer que eu vá. Meu coração está sempre aberto ao amor. Eu sei que minha alma gêmea está lá fora. Eu espalhei amor para aqueles que estavam ao meu redor e ele voltou para mim em abundância. Neste dia, eu estou atraindo minha alma gêmea. Eu tenho o poder de oferecer amor. Eu naturalmente atraio o amor em todos os lugares que eu vou. Eu estou constantemente cercado de amor. Eu desenvolvo química com facilidade com aqueles que me atraem. Eu sou magnético e irresistível para quem está ao meu redor. O amor é atraído por mim e eu sou atraído pelo amor. Minha beleza interior irradia naturalmente para o exterior. Eu atraio amor e romance para minha vida com facilidade. Meus relacionamentos são sempre seguros e gratificantes. Eu amo a sensação de estar apaixonado. Eu irradio amor incondicional. Eu preencho meu corpo com a vibração do amor. Eu desejo amor e recebo em abundância. Eu agradeço pela abundância de amor em minha vida. O amor é meu direito de nascença. Quanto mais eu me amo, mais amor eu recebo de todas as direções. Meu coração está aberto e pronto para o amor. Tudo o que eu faço se alinha com a vibração do amor. Eu agradeço pelo amor na minha vida. A minha alma gêmea está entrando na minha realidade. Eu vejo o amor. Eu sinto o amor. Eu sou o amor. Eu me amo profundamente e com paixão. Eu sou um centro de atração de amor. Eu sou um ímã poderoso de amor e de experiências amorosas. Eu me amo incondicionalmente. Eu amo todos os aspectos da minha vida. O amor preenche a minha alma e transborda neste momento. Eu mereço o amor que eu recebo. Que o amor se torne presença real em minha vida. Que assim seja. Sinta a felicidade invadir o seu coração. Você é feliz aqui e agora. Você deixa ir o que não serve. Você liberta todo o apego. Deus vai abençoando a sua vida nesta noite. Deus vai purificando a sua vida nesta noite. Deus vai te preenchendo com força para superar. A luz de Deus vai limpando a sua vida amorosa, sua vida sentimental. A luz de Deus vai curando todo o passado de apego. A luz de Deus vai deixando seu coração viver livre. Hoje você se liberta de todo apego. Você é livre. Você é poder. Você se completa. Você é perfeição. Deus vai iluminando a sua mente. Deus vai produzindo pensamentos positivos. Deus vai enchendo a sua mente de felicidade. Deus te permite perdoar. Deus te ajuda nesta noite a superar o fim, o encerramento. E está tudo bem. Você aceita. Deus te faz entender que algo incrível está para chegar. Deus te ajuda a compreender que você merece ser feliz. Você dorme e percebe que a felicidade verdadeira já está a caminho. Você abençoa esta pessoa. Você perdoa esta pessoa. Você deixa que essa pessoa seja feliz do jeito que ela quiser. Porque você também é livre para ser feliz do jeito que você quiser. E um torce pela felicidade do outro. Você aceita todas as escolhas que essa pessoa fez. E ela também aceita suas escolhas. Você ama essa pessoa de verdade. E você quer que ela seja feliz de verdade. Deus te ajuda a compreender que tudo sempre acaba bem em sua vida. Deus coloca em seu coração a certeza de que a felicidade está aqui e agora, presente. E que você só precisa de você. Deus preenche o seu coração com amor e paz. Deus preenche o seu coração com carinho e esperança. Deus preenche o seu coração com a inspiração certa para tomar as decisões perfeitas. A cor do passado sentimental se manifesta nesta noite. Deus te cura completamente. Deus te ajuda a enxergar que há um futuro incrível te esperando. Você solta com amor. Você deixa ir todo o passado. Você segue firme no momento presente, na direção de um futuro cheio de amor. Você aceita e permite. Você recebe as bênçãos neste momento. Você dorme e acordará feliz, sentindo a sensação maravilhosa de alívio. O amor me segue aonde quer que eu vá. Meu coração está sempre aberto ao amor. Eu sei que minha alma gêmea está lá fora. Eu espalhei amor para aqueles que estavam ao meu redor. E ele voltou para mim em abundância. Neste dia, eu estou atraindo minha alma gêmea. Eu tenho o poder de oferecer amor. Eu naturalmente atraio o amor em todos os lugares que eu vou. Eu estou constantemente cercado de amor. Eu desenvolvo química com facilidade com aqueles que me atraem. Eu sou magnético e irresistível para quem está ao meu redor. O amor é atraído por mim e eu sou atraído pelo amor. Minha beleza interior irradia naturalmente para o exterior. Eu atraio amor e romance para minha vida com facilidade. Meus relacionamentos são sempre seguros e gratificantes. Eu há uma sensação de estar apaixonado. Eu irradio amor incondicional. Eu preencho meu corpo com a vibração do amor. Eu desejo amor e recebo em abundância. Eu me amo, aqui e agora, eu emano a energia do amor. Eu agradeço pela abundância de amor em minha vida. O amor é meu direito de nascença. Quanto mais eu me amo, mais amor eu recebo de todas as direções. Meu coração está aberto e pronto para o amor. Tudo o que eu faço se alinha com a vibração do amor. Eu agradeço pelo amor na minha vida. A minha alma gêmea está entrando na minha realidade. Eu vejo o amor. Eu sinto o amor. Eu sou o amor. Eu me amo profundamente e com paixão. Eu sou um centro de atração de amor. Eu sou um ímã poderoso de amor e de experiências amorosas. Eu me amo incondicionalmente. Eu amo todos os aspectos da minha vida. O amor preenche a minha alma e transborda neste momento. Eu mereço o amor que eu recebo. Que o amor se torne presença real em minha vida. Que assim seja. Sinta a felicidade invadir o seu coração. Você é feliz aqui e agora. Você deixa ir o que não serve. Você liberta todo o apego. Deus vai abençoando a sua vida nesta noite. Deus vai purificando a sua vida nesta noite. Deus vai te preenchendo com força para superar. A luz de Deus vai limpando a sua vida amorosa. Sua vida sentimental. A luz de Deus vai curando todo o passado de apego. A luz de Deus vai curando toda a necessidade. A luz de Deus vai deixando o seu coração viver livre. Hoje você se liberta de todo o apego. Você é livre. Você é poder. Você se completa. Você é perfeição. Deus vai iluminando a sua mente. Deus vai produzindo pensamentos positivos. Deus vai enchendo a sua mente de felicidade. Deus te permite perdoar. Deus te ajuda nesta noite a superar o fim, o encerramento. E está tudo bem. Você aceita. Deus te faz entender que algo incrível está para chegar. Deus te ajuda a compreender que você merece ser feliz. Você dorme e percebe que a felicidade verdadeira já está a caminho. Você abençoa esta pessoa. Você perdoa esta pessoa. Você deixa que esta pessoa seja feliz do jeito que ela quiser. Porque você também é livre para ser feliz do jeito que você quiser. E um torce pela felicidade do outro. Você aceita todas as escolhas que esta pessoa fez. E ela também aceita as suas escolhas. Você ama essa pessoa de verdade. E você quer que ela seja feliz de verdade. Deus te ajuda a compreender que tudo sempre acaba bem em sua vida. Deus coloca em seu coração a certeza de que a felicidade está aqui e agora, presente. E que você só precisa de você. Deus preenche o seu coração com amor e paz. Deus preenche o seu coração com carinho e esperança. Deus preenche o seu coração com a inspiração certa para tomar as decisões perfeitas. A cor do passado sentimental se manifesta nesta noite. Deus te cura completamente. Deus te ajuda a enxergar que há um futuro incrível te esperando. Deus te ajuda a enxergar que o seu coração com o seu coração com o seu coração com o seu coração. O amor me segue aonde quer que eu vá. Meu coração está sempre aberto ao amor. Eu sei que minha alma gêmea está lá fora. Eu espalhei amor para aqueles que estavam ao meu redor, e Ele voltou para mim em abundância. Neste dia, eu estou atraindo minha alma gêmea. Eu tenho o poder de oferecer amor. Eu naturalmente atraio o amor em todos os lugares que eu vou. Eu estou constantemente cercado de amor. Eu desenvolvo química com facilidade com aqueles que me atraem. Eu sou magnético e irresistível para quem está ao meu redor. O amor é atraído por mim, e eu sou atraído pelo amor. Minha beleza interior irradia naturalmente para o exterior. Eu atraio amor e romance para minha vida com facilidade. Meus relacionamentos são sempre seguros e gratificantes. Eu há uma sensação de estar apaixonado. Eu irradio amor incondicional. Eu preencho meu corpo com a vibração do amor. Eu desejo amor e recebo em abundância. Eu me amo, aqui e agora. Eu emano a energia do amor. Eu agradeço pela abundância de amor em minha vida. O amor é meu direito de nascença. Quanto mais eu me amo, mais amor eu recebo de todas as direções. Meu coração está aberto e pronto para o amor. Tudo o que eu faço se alinha com a vibração do amor. Eu agradeço pelo amor na minha vida. Minha alma gêmea está entrando na minha realidade. Eu vejo o amor. Eu sinto o amor. Eu sou o amor. Eu me amo profundamente e com paixão. Eu sou um centro de atração de amor. Eu sou um imã poderoso de amor e de experiências amorosas. Eu me amo incondicionalmente. Eu amo todos os aspectos da minha vida. O amor preenche a minha alma e transborda neste momento. Eu mereço o amor que eu recebo. Que o amor se torne presença real em minha vida. Que assim seja. Sinta a felicidade invadir o seu coração. Você é feliz aqui e agora. Você deixa ir o que não serve. Você liberta todo o apego. Deus vai abençoando a sua vida nesta noite. Deus vai purificando a sua vida nesta noite. Deus vai te preenchendo com força para superar. A luz de Deus vai limpando a sua vida amorosa, sua vida sentimental. A luz de Deus vai curando todo o passado de apego. A luz de Deus vai curando toda a sua vida. A luz de Deus vai curando toda a necessidade. A luz de Deus vai deixando o seu coração viver livre. Hoje você se liberta de todo o apego. Você é livre. Você é poder. Você se completa. Você é perfeição. Deus vai iluminando a sua mente. Deus vai produzindo pensamentos positivos. Deus vai enchendo a sua mente de felicidade. Deus te permite perdoar. Deus te ajuda nesta noite a superar o fim, o encerramento. E está tudo bem. Você aceita. Deus te faz entender que algo incrível está para chegar. Deus te ajuda a compreender que você merece ser feliz. Você dorme e percebe que a felicidade verdadeira já está a caminho. Você abençoa esta pessoa. Você perdoa esta pessoa. Você deixa que esta pessoa seja feliz do jeito que ela quiser. Porque você também é livre para ser feliz do jeito que você quiser. E um torce pela felicidade do outro. Você aceita todas as escolhas que esta pessoa fez. E ela também aceita as suas escolhas. Você ama essa pessoa de verdade. E você quer que ela seja feliz de verdade. Deus te ajuda a compreender que tudo sempre acaba bem em sua vida. Deus coloca em seu coração a certeza de que a felicidade está aqui e agora, presente. E que você só precisa de você. Deus preenche o seu coração com amor e paz. Deus preenche o seu coração com carinho e esperança. Deus preenche o seu coração com a inspiração certa para tomar as decisões perfeitas. A cor do passado sentimental se manifesta nesta noite. Deus te ajuda o seu coração com carinho e esperança. Deus te ajuda a enxergar que há um futuro incrível te esperando. Você solta com amor. Você deixa ir todo o passado. Você segue firme no momento presente, na direção de um futuro cheio de amor. Você aceita e permite. Você recebe as bênçãos neste momento. Você dorme e acordará feliz, sentindo a sensação maravilhosa de alívio. O amor me segue, aonde quer que eu vá. Meu coração está sempre aberto ao amor. Eu sei que minha alma gêmea está lá fora. Eu espalhei amor para aqueles que estavam ao meu redor. E ele voltou para mim em abundância. Neste dia, eu estou atraindo minha alma gêmea. Eu tenho o poder de oferecer amor. Eu naturalmente atraio amor em todos os lugares que eu vou. Eu estou constantemente cercado de amor. Eu desenvolvo química com facilidade com aqueles que me atraem. Eu sou magnético e irresistível para quem está ao meu redor. O amor é atraído por mim. E eu sou atraído pelo amor. Minha beleza interior irradia naturalmente para o exterior. Eu atraio amor e romance para minha vida com facilidade. Meus relacionamentos são sempre seguros e gratificantes. Eu amo a sensação de estar apaixonado. Eu irradio amor incondicional. Eu preencho meu corpo com a vibração do amor. Eu desejo amor e recebo em abundância. Eu me amo, aqui e agora. Eu emano a energia do amor. Eu agradeço pela abundância de amor em minha vida. O amor é meu direito de nascença. Quanto mais eu me amo, mais amor eu recebo de todas as direções. Meu coração está aberto e pronto para o amor. Tudo o que eu faço se alinha com a vibração do amor. Eu agradeço pelo amor na minha vida. A minha alma gêmea está entrando na minha realidade. Eu vejo o amor. Eu sinto o amor. Eu sou o amor. Eu me amo profundamente e com paixão. Eu sou um centro de atração de amor. Eu sou um imã poderoso de amor e de experiências amorosas. Eu me amo incondicionalmente. Eu amo todos os aspectos da minha vida. O amor preenche a minha alma e transborda neste momento. Eu mereço o amor que eu recebo. Que o amor se torne presença real em minha vida. Que assim seja. Sinta a felicidade invadir o seu coração. Você é feliz aqui e agora. Você deixa ir o que não serve. Você liberta todo o apego. Deus vai abençoando a sua vida nesta noite. Deus vai purificando a sua vida nesta noite. Deus vai te preenchendo com força para superar. A luz de Deus vai limpando a sua vida amorosa, sua vida sentimental. A luz de Deus vai curando todo o passado de apego. A luz de Deus vai curando toda a sua vida. A luz de Deus vai curando toda a necessidade. A luz de Deus vai deixando o seu coração viver livre. Hoje você se liberta de todo o apego. Você é livre. Você é poder. Você se completa. Você é perfeição. Deus vai iluminando a sua mente. Deus vai produzindo pensamentos positivos. Deus vai enchendo a sua mente de felicidade. Deus te permite perdoar. Deus te ajuda nesta noite a superar o fim, o encerramento. E está tudo bem. Você aceita. Deus te faz entender que algo incrível está para chegar. Deus te ajuda a compreender que você merece ser feliz. Você dorme e percebe que a felicidade verdadeira já está a caminho. Você abençoa esta pessoa. Você perdoa esta pessoa. Você deixa que esta pessoa seja feliz do jeito que ela quiser. Porque você também é livre para ser feliz do jeito que você quiser. E um torce pela felicidade do outro. Você aceita todas as escolhas que essa pessoa fez. E ela também aceita suas escolhas. Você ama essa pessoa de verdade. E você quer que ela seja feliz de verdade. Deus te ajuda a compreender que tudo sempre acaba bem em sua vida. Deus coloca em seu coração a certeza de que a felicidade está aqui e agora, presente. E que você só precisa de você. Deus preenche o seu coração com amor e paz. Deus preenche o seu coração com carinho e esperança. Deus preenche o seu coração com a inspiração certa para tomar as decisões perfeitas. A cor do passado sentimental se manifesta nesta noite. Deus te cura completamente. Deus te ajuda a enxergar que há um futuro incrível te esperando. Você solta com amor. Você deixa ir todo o passado. Você segue firme no momento presente, na direção de um futuro cheio de amor. Você aceita e permite. Você recebe as bênçãos neste momento. Você dorme e acordará feliz, sentindo a sensação maravilhosa de alívio. O amor me segue aonde quer que eu vá. Meu coração está sempre aberto ao amor. Eu sei que minha alma gêmea está lá fora. Eu espalhei amor para aqueles que estavam ao meu redor. E ele voltou para mim em abundância. Neste dia, eu estou atraindo minha alma gêmea. Eu tenho o poder de oferecer amor. Eu naturalmente atraio o amor em todos os lugares que eu vou. Eu estou constantemente cercado de amor. Eu desenvolvo química com facilidade com aqueles que me atraem. Eu sou magnético e irresistível para quem está ao meu redor. O amor é atraído por mim e eu sou atraído pelo amor. Minha beleza interior irradia naturalmente para o exterior. Eu atraio amor e romance para a minha vida com facilidade. Meus relacionamentos são sempre seguros e gratificantes. Eu amo a sensação de estar apaixonado. Eu irradio amor incondicional. Eu preencho meu corpo com a vibração do amor. Eu desejo amor e recebo em abundância. Eu me amo aqui e agora. Eu emano a energia do amor. Eu agradeço pela abundância de amor em minha vida. O amor é meu direito de nascença. Quanto mais eu me amo, mais amor eu recebo de todas as direções. Meu coração está aberto e pronto para o amor. Tudo o que eu faço se alinha com a vibração do amor. Eu agradeço pelo amor na minha vida. A minha alma gêmea está entrando na minha realidade. Eu vejo o amor. Eu sinto o amor. Eu sou o amor. Eu me amo profundamente e com paixão. Eu sou um centro de atração de amor. Eu sou um imã poderoso de amor e de experiências amorosas. Eu me amo incondicionalmente. Eu amo todos os aspectos da minha vida. O amor preenche a minha alma e transborda neste momento. Eu mereço o amor que eu recebo. Que o amor se torne presença real em minha vida. Que assim seja. Sinta a felicidade invadir o seu coração. Você é feliz aqui e agora. Você deixa ir o que não serve. Você liberta todo o apego. Deus vai abençoando a sua vida nesta noite. Deus vai purificando a sua vida nesta noite. Deus vai te preenchendo com força para superar. A luz de Deus vai limpando a sua vida amorosa. Sua vida sentimental. A luz de Deus vai curando todo o passado de apego. A luz de Deus vai curando toda a necessidade. A luz de Deus vai deixando o seu coração viver livre. Hoje você se liberta de todo o apego. Você é livre. Você é poder. Você se completa. Você é perfeição. Deus vai iluminando a sua mente. Deus vai produzindo pensamentos positivos. Deus vai enchendo a sua mente de felicidade. Deus te permite perdoar. Deus te ajuda nesta noite a superar o fim, o encerramento. E está tudo bem. Você aceita. Deus te faz entender que algo incrível está para chegar. Deus te ajuda a compreender que você merece ser feliz. Você dorme e percebe que a felicidade verdadeira já está a caminho. Você abençoa esta pessoa. Você perdoa esta pessoa. Você deixa que essa pessoa seja feliz do jeito que ela quiser. Porque você também é livre para ser feliz do jeito que você quiser. E um torce pela felicidade do outro. Você aceita todas as escolhas que essa pessoa fez. E ela também aceita suas escolhas. Você ama essa pessoa de verdade. E você quer que ela seja feliz de verdade. Deus te ajuda a compreender que tudo sempre acaba bem em sua vida. Deus coloca em seu coração a certeza de que a felicidade está aqui e agora, presente. E que você só precisa de você. Deus preenche o seu coração com amor e paz. Deus preenche o seu coração com carinho e esperança. Deus preenche o seu coração com a inspiração certa para tomar as decisões perfeitas. A cor do passado sentimental se manifesta nesta noite. Deus te cura completamente. Deus te ajuda a enxergar que há um futuro incrível te esperando. Você solta com amor. Você deixa ir todo o passado. Você segue firme no momento presente, na direção de um futuro cheio de amor. Você aceita e permite. Você recebe as bênçãos neste momento. Você dorme e acordará feliz, sentindo a sensação maravilhosa de alívio. O amor me segue aonde quer que eu vá. Meu coração está sempre aberto ao amor. Eu sei que minha alma gêmea está lá fora. Eu espalhei amor para aqueles que estavam ao meu redor. E ele voltou para mim em abundância. Neste dia, eu estou atraindo minha alma gêmea. Eu tenho o poder de oferecer amor. Eu naturalmente atraio o amor em todos os lugares que eu vou. Eu estou constantemente cercado de amor. Eu desenvolvo química com facilidade com aqueles que me atraem. Eu sou magnético e irresistível para quem está ao meu redor. O amor é atraído por mim e eu sou atraído pelo amor. Minha beleza interior irradia naturalmente para o exterior. Eu atraio amor e romance para a minha vida com facilidade. Meus relacionamentos são sempre seguros e gratificantes. Eu amo a sensação de estar apaixonado. Eu irradio amor incondicional. Eu preencho meu corpo com a vibração do amor. Eu desejo amor e recebo em abundância. Eu me amo. Aqui e agora, eu emano a energia do amor. Eu agradeço pela abundância de amor em minha vida. O amor é meu direito de nascença. Quanto mais eu me amo, mais amor eu recebo de todas as direções. Meu coração está aberto e pronto para o amor. Tudo o que eu faço se alinha com a vibração do amor. Eu agradeço pelo amor na minha vida. A minha alma gêmea está entrando na minha realidade. Eu vejo o amor. Eu sinto o amor. Eu sou o amor. Eu me amo profundamente e com paixão. Eu sou um centro de atração de amor. Eu sou um imã poderoso de amor e de experiências amorosas. Eu me amo incondicionalmente. Eu amo todos os aspectos da minha vida. O amor preenche a minha alma e transborda neste momento. Eu mereço o amor que eu recebo. Que o amor se torne presença real em minha vida. Que assim seja. Sinta a felicidade invadir o seu coração. Você é feliz aqui e agora. Você deixa ir o que não serve. Você liberta todo o apego. Deus vai abençoando a sua vida nesta noite. Deus vai purificando a sua vida nesta noite. Deus vai te preenchendo com força para superar. A luz de Deus vai limpando a sua vida amorosa, a sua vida sentimental. A luz de Deus vai curando todo o passado de apego. A luz de Deus vai curando toda a necessidade. A luz de Deus vai deixando o seu coração viver livre. Hoje você se liberta de todo o apego. Você é livre. Você é poder. Você se completa. Você é perfeição. Deus vai iluminando a sua mente. Deus vai produzindo pensamentos positivos. Deus vai enchendo a sua mente de felicidade. Deus te permite perdoar. Deus te ajuda nesta noite a superar o fim, o encerramento. E está tudo bem. Você aceita. Deus te faz entender que algo incrível está para chegar. Deus te ajuda a compreender que você merece ser feliz. Você dorme e percebe que a felicidade verdadeira já está a caminho. Você abençoa esta pessoa. Você perdoa esta pessoa. Você deixa que esta pessoa seja feliz do jeito que ela quiser. Porque você também é livre para ser feliz do jeito que você quiser. E um torce pela felicidade do outro. Você aceita todas as escolhas que essa pessoa fez e ela também aceita suas escolhas. Você ama essa pessoa de verdade e você quer que ela seja feliz de verdade. Deus te ajuda a compreender que tudo sempre acaba bem em sua vida. Deus te ajuda a compreender que tudo sempre acaba bem em sua vida. Deus preenche o seu coração. Deus preenche o seu coração com amor e paz. Deus preenche o seu coração com carinho e esperança. Deus preenche o seu coração com a inspiração certa para tomar as decisões perfeitas. A cor do passado sentimental se manifesta nesta noite. Deus te cura completamente. Deus te ajuda a enxergar que há um futuro incrível te esperando. Você solta com amor. Você deixa ir todo o passado. Você segue firme no momento presente, na direção de um futuro cheio de amor. Você aceita e permite. Você recebe as bênçãos neste momento. Você dorme e acordará feliz, sentindo a sensação maravilhosa de alívio. E aí Obrigado.